Aprender sempre, terceiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa, atividade 2. Atividade 2. Pontuando os diálogos de fábulas. Nesta lição, você vai aprender a escrever as falas das personagens de fábulas, usando a pontuação necessária. As fábulas são histórias bem legais, não? Veja como a pontuação ajuda a gente a entendê-las melhor. Para começar, vamos ler uma fábula e prestar atenção como estão pontuadas as falas das personagens. A raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar o jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse Que pássaro magnífico há visto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar a raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró! O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Moral, cuidado com quem muito elogia. Vamos praticar! Você reparou que nesta fábula só a raposa fala, não é mesmo? Copie nos espaços em branco as duas falas da raposa. Não se esqueça de usar a pontuação de diálogo, certo? Se tiver dúvida, volte ao texto. Letra A, primeira fala da raposa. Letra B, segunda fala da raposa. Então, nesses dois espaços, vocês vão escrever a fala da raposa. Vamos lá? Letra A, primeira fala da raposa. Que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Então, se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Essa foi a primeira fala da raposa. Letra B, a segunda fala. Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Ajudando a pontuar. Alguns alunos reproduziram algumas fábulas. Mas, como não colocaram pontuação nos diálogos, fica difícil de ler e compreender. Você pode ajudar. Vamos lá? Fábula A cigarra e a formiga. A cigarra cantou todo o verão e ficou assustada. Sabe por quê? Não tinha o que comer, foi chamar a formiga. A cigarra falou. Formiga, me dá um pouco da sua comida. Quando chegar o calor, eu te pago com juros. A formiga não gostava de emprestar e falou. O que você fez no calor? Ah, eu fiquei dançando. Ah, que beleza! Então, agora dance. Observem aí a fábula e vamos tentar encontrar onde nós podemos colocar um sinal de pontuação. Vamos lá? A cigarra falou. Aqui está faltando, depois dessa palavra, dois pontos. Por quê? Porque depois desses dois pontos vem o travessão, que é a fala. Né? A fala da cigarra. Depois. A formiga não gostava de emprestar e falou. Aqui também, depois da palavra falou, está faltando o sinal, dois pontos. E nesse espaço, seria essa linha. Vamos lá para a letra A. Primeira fala da cigarra. Letra B. Primeira fala da formiga. Então, nesse espaço, vocês vão lá identificar na fábula a primeira fala da cigarra e a primeira fala da formiga. Vamos lá? Letra A. Primeira fala da cigarra. Formiga, me dá um pouco da sua comida. Quando chegar o calor, eu te pago com juros. Letra B. Primeira fala da formiga. O que você fez no calor? Faça uma correção. Letra C. Segunda fala da cigarra e a segunda fala da formiga. Agora, vocês vão ter que identificar a segunda fala da cigarra e da formiga. Observem aí na fábula. Se precisar, pode estar lendo ela novamente. Vamos lá? Letra C. Segunda fala da cigarra. Ah, eu fiquei dançando. Letra D. Segunda fala da formiga. Ah, que beleza! Então, agora dance. Faça uma correção. Você reparou também que, antes de cada fala de personagem, há uma palavra, verbo, que anuncia que alguém vai falar? E percebeu também que, depois desses verbos, vem o sinal de pontuação chamado dois pontos? Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse, dois pontos. Então, se vocês observarem aí, a palavra disse, ela é um verbo. E aqui, o sinal, dois pontos. Você observou que as falas dos personagens vêm introduzidas por um travessão? Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Olha o travessão aí! Então, esse sinal, indica a fala dos personagens. Letra E. Um cão de caça espontou uma lebre para fora. Fora de sua toca. Mas, depois de longa perseguição, ele parou a caçada. Um pastor de cabras, vendo-o parar, ridicularizou-o, dizendo, Aquele pequeno animal é melhor corredor que você. O cão de caça respondeu, Você não vê a diferença entre nós. Eu estava correndo apenas por um jantar, mas ele por sua vida. Moral. O motivo pelo qual realizamos uma tarefa é que vai determinar sua qualidade final. Então, aqui nesses espaços, vocês vão estar colocando os verbos que vocês acham que podem ser acrescentados na fábula, sem perder o sentido. Tá certo? Vamos lá? Letra I. Corrigindo. Nós podemos estar usando o verbo falar. E nós podemos usar também o dizer ou o gritar. Olha como que ficou. O cão de caça espontou uma lebre para fora de sua toca, mas, depois de longa perseguição, ele parou a caçada. Um pastor de cabra, vendo-o parar, ridicularizou-o, falando, Aquele pequeno animal é melhor corredor que você. O cão de caça respondeu gritando, ou dizendo, Você não vê a diferença entre nós. Eu estava correndo apenas por um jantar, mas ele por sua vida. Então, nós podemos estar trocando o dizendo por falando e o respondeu por dizendo ou gritando. Tá certo? Façam a correção aí. Fim da nossa segunda atividade. Não esqueçam de se cuidar. Beijos! Fim da nossa segunda atividade.